A China está a mudar, a China está a criar uma classe média, a China está a promover o seu consumo e este projeto representa a escala em que a China faz as coisas e eu penso que como ícone dessa mudança de paradigma, este projeto é muito importante. ETSIC pode beneficiar as empresas europeas de uma forma muito sencilla. É na localização que tem, muito perto do aeroporto, e também por a zona que tem, perto do porto, pode suministrar uma melhora em tudo o que é referente à comercialização dos produtos, e também promove as relações entre empresas europeas e empresas chinas. Eu fiquei extremamente impressionada. O projeto é muito bem pensado, muito bem organizado. As pequenas e pequenas empresas europeias são certas de encontrar muita assistência, não só dos policiais, das pessoas que têm permitido a mener bem esse projeto, e também também do governo. Então, é extremamente importante, porque isso vai facilitar muito as coisas, em termos financeiros, 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 financeiros e financeiros, também, e também, de uma assistência, aparentemente, em termos de visa para tentar recrutar as pessoas europeias. Eu acho que, para ter os mesmos avançados, deve ser entregado a toda a sua bolsa, ou deve ser entregado diretamente? Se você não encontrou a compra, você pode enviar sua bolsa para a bolsa de bolsa, e você pode procurar, você pode promover, e você pode fundar o seu cliente, até que o cliente compre o seu produto, então, você vai pagar as responsabilidades. Você também pode usar o ETC como lugar para promover os seus produtos, de forma de fundação de equipamento. Então, se alguém quiser comprar os seus produtos, então, você vai pagar as responsabilidades. Talvez seja dos projetos mais brilhantes e extremamente práticos que nós temos visto nos últimos tempos, nomeadamente aqui em Macau. Neste momento, o ETC posiciona-se na fronteira daquilo que é o ideal para um parceiro e para um produtor e importador de produtos portugueses, no meu caso, e poderá ser a grande porta para a China, nomeadamente para a zona norte da China. Como Mr. William disse, o Centro Europeu Trade Center é uma plataforma para permitir os seus produtos europeus e as empresas de pequenas e pequenas de empresas crescer e para ajudar os produtos de produtos de produtos de China através da nossa plataforma e transporte ao todo de China. Em nosso ETC, nós tentamos fazer as coisas complicadas e simples e mais simples. No entanto, o Tinting é uma das principais cidades e o Tinting se tornou mais internacional lá. E nós também precisamos de você vir lá para fazer essa cidade mais internacional, junto com todos nós. Nós já importadores de produtos europeus, principalmente italianos, no mercado chinês, podemos ter um grande vantagem entrando neste shopping mall, que é uma vetrina para produtos europeus, onde 200 milhões de clientes poderão ver o nosso produto, conhecer o nosso produto e portar o nosso nome para a China e para o território chinês. E aí o Tinting é um selo que a empresa é um mistério financeiro. Ele me disse que a empresa está encerrada na China. Se perguntar a as empresas sobre as empresas, although a força para gerir isso, ou seja, o maior motivo é que eles veem o transporte crescente, o acesso a esse mercado de China, para que eles possam crescer os produtos de produtos europeus, e que eles possam crescer outros produtos de público, e que eles possam ter conhecimento de produtos de produção e produtos de produtos europeus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.